Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar aí trazendo duas coisas aí, duas novidades referente aí a Naruto Shippuden dublado Revelações aí galera, bombásticas E para vocês entenderem melhor, eu peço galera, por favor, fique até o final do vídeo Deixa aí seu likezão, sua inscrição se você não é inscrito no canal do Bucky Nessa Tropa Nerd que está crescendo cada dia a mais E galera, a meta é bater 10 mil inscritos Quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês aí do canal Independente do seu conteúdo e dos seus inscritos, é isso mesmo Eu vou divulgar a todos vocês, já estou fazendo aí divulgações adiantadas de pessoas aí, seguidores aí do canal E você pode ser um, é só você se inscrever aqui também e comentar aqui com a gente galera Que eu vou estar vendo você, eu vou estar perguntando sobre o seu canal, eu vou entrar no seu canal, eu vou dar like E a gente faz aí uma grande amizade aí, porque a galera nerd e a galera otaku tem que se ajudar E outra coisa, o segundo link da descrição é o grupo do Discord aí do canal do Bucky O terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Galera, esses grupos estão bombando Logo logo aí teremos novidades referentes a esses grupos Principalmente aí galera, com sorteios, é isso mesmo, com sorteios Então vai lá e garanta sua vaga nesses grupos Principalmente aí galera, no grupo do WhatsApp que tem um certo limite aí de membros no grupo Então o grupo já está praticamente aí quase lotado Tem mais de 100 pessoas nesse grupo e é um grupo muito ativo Beleza? Galera, então essas foram as informações, todos os recados Então bora pro vídeo Galera, o que eu quero falar aí pra vocês Que na Netflix o episódio 112 de Naruto Shippuden Terminou aí sem prévia, é isso mesmo, sem prévia do episódio E recentemente aí galera, surgiu aí a prévia do episódio 113 galera Então quer dizer que o anime já tem dublagem em relação ao episódio 113 Que não foi transmitido ainda na Netflix Aí você fala, poxa Bucky, beleza, às vezes eles tem aí No caso alguns episódios que eles fizeram antes Mas não quiseram aí dar continuidade Mas beleza galera, outra informação aí Que coliga muito essa primeira informação que eu estou trazendo Que é sobre aí o canal Naruto Dublado Brasil Ele postou um vídeo dizendo que todos os indícios aí não são à toa E que muitas coisas legais estão por vir Pra quem gosta aí da dublagem de Naruto Que 2021 será um ano bem legal É isso mesmo, eu vou deixar aí o vídeo que ele comenta Sobre isso aí, o primeiro link da descrição Lembrando, o primeiro link da descrição É do vídeo referente a isso que esse rapaz aí No caso o canal Naruto Dublado Brasil está falando O segundo link é o Discord O terceiro link aí é o grupo do WhatsApp Aí vocês me perguntam, Bucky, quem é esse cara? Ele não é dublador, ele não é o diretor, ele não é nada Mas galera, ele não é nada menos que um fã Assim como nós Mas que ele tem intimidades aí com os dubladores aí de Naruto Shippuden Digamos assim, que ele é amigo e é íntimo dos caras Então possivelmente um cara desse é amigo dos dubladores de Naruto Shippuden Está falando sobre isso Galera, então quer dizer que tem muita coisa incluída aí Principalmente a continuação aí do anime aqui no Brasil Na verdade aí da dublagem aqui no Brasil E também aí na Netflix Galera, essas foram as informações Então a primeira seria aí a prévia do episódio 113 Que foi lançada aí E também aí possivelmente foi divulgado Entre aspas Para um fã aí de Naruto Que é amigo dos dubladores Que disse que 2021 vai ser um ano bem legal Para quem gosta aí da dublagem de Naruto Shippuden Então galera, dá um hype aí Informações de Naruto Galera, o vídeo de hoje foi esse Eu conto aí com o like de vocês E com o comentário de todos vocês Para assim eu estar sempre trazendo as novidades Sobre o anime Naruto e Naruto Shippuden Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau!